E aí 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 Pra quem acompanhou o vídeo de ontem sabe que a gente foi no hotel abandonado né mano a gente tava treinando o MC E aí E a gente fez lá um uma confraternização a gente levou umas coisas de bujão de gás levamos mesa né mano pro hotel abandonado e se deparamos com Um cara lá meio estranho né mano um cara meio que falando americano falando inglês né O cara tava muito louco mano E ele tem amigo imaginário E a gente não postou todo o vídeo completo mano porque tava bem pesado ele começou a falar umas coisas lá velho Vou dizer eu me assustei ele olhou bem dentro do meu olho e falou assim ó eu vou te levar tua alma hoje encarnado velho encarnado É baixinho mas ele é Ó tem dois moradores lá no hotel que um é aquele cara de bicicleta que eu não sei se pegou no vídeo aí Mas esse cara de bicicleta sim ele é morador fixo daqui inclusive ele já apareceu nos vultos Quer dizer no drone lá que a vez que eu entrei com o drone dentro do hotel ele apareceu meio que correndo eu acho que era ele pelo que eu analisei Nossa mano não dá risada isso Mas não veio o caso né mano o problema é que a gente deixou o nosso fogão lá até o bujão de gás A gente pegou a gente largou ele pra trás olha que ele gritou atrás de nós Porque a gente não sabe se o cara tava armado e a gente não ia ficar dando bandeira né mano É mano e ele só falou que a mão é o to fuck hell A gente não entende o inglês tá ligado parece que ele tava falando realmente o inglês My name is Leonardo is my name thank you ok Trepou naqueles ferros lá Trepou nos ferros parecia criança mano pulando lá por cima eu falei quer ver esse cara cair dali e se matar A gente não pode deixar barato né mano a gente foi lá na casa pegou nessas bazucas E a gente vai voltar lá porque a gente quer nosso fogão de volta Aquele fogãozinho é caro a gente comprou pra gente poder levar nos acampamentos Na verdade fui eu e o Léo Não fui eu e o Nigo Agora vamos lá e vamos entrar com tudo mano sem muita frescura Olha o imorinha Nossa tá cabelo hein Essas horas é embaçado nós entrar ali Embaçadíssimo Embaçadíssimo Não vale a pena a gente ficar vai Vale a pena ou vale não Não sei lá Agora que estamos aqui vamos Agora são exatamente uma hora da manhã mano e acabou de sair lá ó tá passando gente lá ó Ah mas forra-se mano tem uns 5 aqui ó não é possível Olha só como que tá aqui mano tem um rio aqui ô rapaziada Meu Deus Não vai ter como passar mano olha só É impossível mano pra passar aqui sem molhar os pés Tem um rio aqui choveu meio que o dia todo hoje e alagou tudo velho alagou tudo Por aqui dá pra passar rapaziada tá bem seco só vem atrás de mim aí de boa O problema é que aqui é cheio de capivara mano Foda né cara Vai 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 na frente Eu não Vai você Vai na frente Vai na frente Você tá com a lanternona mano Vai você Tá doido aí Nossa você é muito covarde velho Sério Que tipo de sangue nos olhos velho Dá lanternona aqui então Se tiver alguém mano de cara já vai perceber que tem gente chegando velho Com essas lanternas aqui Ó tem um rio aqui mano Ih rapaziada Lascou-se Vamos indo vamos indo vamos indo Vai Quem tá de bota aí Quem tá de bota aí Você tá de bota Vai tá de bota aí Vai né Vai né Vai né Vai né Vai né Vai né O que que tem aqui é nossas bazookas Então se moscar Fudeu Cara eu já tô ficando preparado aqui ó O caso acontecer alguma coisa já vão meter em cima deles O problema é cara que bazookas aí não resolve nada tá Se dane mano pelo menos assusta velho A granada jogar perto deles ali e sai correndo Se ficar perto não vale porque se ficar perto ó Vamos 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 entrar pra dentro logo uma vez Tem certeza que vai entrar aí mano Eu não tenho certeza mano Ah vou filmando aí em cima na preta Tem as cabeças Não dá pra enxergar Não dá pra enxergar Não dá pra enxergar nada mano Galera aqui baixo Galera aqui baixo Que der barulho cara Vamos vamos tudo nós juntos Vem tudo junto Vem tudo junto Tudo junto rapaziada Já liga o refletor também Já liga o refletor né Pra qual lado a gente vai Ei vamos pelas escadas Olá olá Meu Deus do céu Dois olhos já Ui Jesus Você viu Vamos é um bicho Você viu? Você viu brilhar? Eu vi Também vi Vamos pro segundo andar Vamos pro segundo andar Não pro segundo andar Vamos deixar o fogão aqui carai Mano eu vou vazar pro carro velho Não 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 Ei vamos virador Vai ser massa mano Sinta esse clima mano Sinta esse clima Ah mas se eu ver alguma coisa eu vou acender aqui Não Vamos verificar Vamos verificar primeiro A gente não sabe quem tá aqui Pode tá o carinha lá Vamos verificar Vamos verificar Vamos verificar Ei vai o que tá com a bazuca na frente Ei vai direto lá em cima pode andar andar Anda rápido Pode ir pode ir pode ir Tem que ver se não tá lá em cima Olha ó Olha pra cima se eu tiver ali ó Se o cara tiver tá ali ó No buraco Eu vou ter que ir por cima lá mano Você queria levar pra ver? Não mano Eu só queria levar a bazuca tá Por causa da emergência Segura aqui Verdade Quando dar a bandeira branca vocês vão beleza? Se ele tiver ele tá ali galera Relaxa Relaxa Vamos analisar essa Relaxa 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 Boa noite amigão Escala a boca levanta a boca É que eu tô aqui né pendurado na janela amigão Eu tô pendurado na janela Eu vou aí conversar com o senhor Levanta a boca Amigão eu vou aí Léo, cala a boca, Léo Ô migão, ô migão, tô sem nada, ó, tô sem nada Agora vira, dá uma viradinha É que se eu cair daqui eu vou cair, migão, desculpa, olha aqui Ô, eu vim só pra conversar, olha aqui, caralho, não tem nada, olha aqui Não tem nada, velho Eu vou aí falar contigo Eu vou aí falar contigo Calma, amigão, calma, tô descendo, ei, ô migão, tô descendo Tô descendo O que o Léo tá falando, mano? Tá doidão, não dá pra falar com ele Calma, 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 ele tá mandando ir lá Posso conversar contigo Não dá pra entender o que ele fala, mano Eu não sei se ele tá falando inglês Ô, Léo, deixa eu descer aí, que aqui tá muito arriscado Cacete, mano, não dá pra entender nada o que ele tá falando Ô, Léo, não vá muito perto, Léo Ô, Léo, não vá muito perto, Cassi Espero descer aí, espero descer Ô, migão, tá, não dá pra entender nada, velho Não dá pra saber se o cara tá falando inglês, me ajuda aqui Ele vai descer Ele tá descendo, ele falou pra gente seguir, sei lá Ô, migão Como é que ele fala, cara? Não, ele falou, né, desculpa Ô, migão, aqui, ó, buraco Migão Aqui, ó Aqui, ó, no buraco O senhor fala a nossa língua Fala a nossa língua Fala, fala, fala A nossa língua Onde a gente tava aqui, a gente Não tem nada, ó Ó Esse aqui é uma lanterna O que ela faz? Ela faz aqui, ó Tem uma câmera, ó, uma câmera É Deixa eu explicar, deixa eu explicar Fala, Léo Olha aqui A gente faz vídeo pra internet, entendeu? A gente veio ontem gravar aqui uma brincadeira que a gente faz sempre aqui Só que a gente esqueceu um fogãozinho E a gente só queria pegar de volta Pô, que vez invadiu uma área que é restrita? Não, mas ele não sabia, cara É sempre assim, né, nunca sabe, né Se a gente soubesse, a gente não teria vindo, cara É, é só isso, amigão Isso aqui é um fogão Isso aqui é um fogão Olha aqui, ó Olha aqui, ó A gente dá um tocado de massa pra ti Ô, Cássia, ninguém quer que ele aqui não, irmão Tá desculpando, mano Quira ele, quira ele, quira ele Quira ele, quira ele Quira ele, vaza, vaza Quira ele, vaza, vaza, irmão Não, mas tem que ver Ele vai descer já Pô, amigão Devolve, mano Já vaza Nunca mais volta aqui Vamos vazar, vamos vazar também Vamos vazar, vamos vazar também Vamos vazar, vamos vazar também Vamos vazar, vamos Ô, João, também fica Fica comigo pro mesmo, pô Não vai deixando fogão ali, cara Não vai deixando fogão Mas vamos fazer uma vaquinha e compramos outro fogão Fazer uma vaquinha e compramos outro fogão, vai, não, não, não Não, vaza, vaza 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 O cara é louco, velho Vai saber que o cara vai prudir Por causa de um fogão, cara A gente faz uma vaquinha e compra outro fogão É merda, vamo vazar Eu não gosto Vamo tirar foguete? Vamo, vazar Vaza, vaza Fazer uma guianinha de foguete depois lá na frente Vez que a gente faz um fogão depois Comprar um e de aéreo Não, o cara é de aéreo Ah, não Vaza, não Vai, não vai Não faz mal, olha aí, cada um dá R$50,00 gera. Ou mesmo, até mesmo, eu vim pra cada um.